O crime não passa de uma ferida Do bate de frente, copa volta com dor de barriga Jogando dinheiro pro alto na bunda dessa bitch Vento esse dinheiro no meu braço, eu puxo e faço esse tric Pico a big moons, a verdinha murcho Jogo a granada do stun, te ceguei com meu cordão 20 tá no meu cordão, fumaça só beba long E esse é o meu bordão Tira a mão, faço pelo meus irmão Não sobra nem um cuzão Rap, pau, vem no twerk dance Joga pro meu time, balança pra minha gente Hoje meu bonde é o crime, não passa de uma ferida Do bate de frente, copa volta com dor de barriga Jogando dinheiro pro alto na bunda dessa bitch Vento esse dinheiro no meu braço, eu puxo e faço esse tric Muito rich, muito rich, muita grana no cadete Eu me sinto blue face, dando bloco nesses fakes Esses manos usufruindo meu pod e dá minha fama Várias vintes querem tá comigo só pra ser minha dama Aprendi a lidar com essas meninas, sou cara bacana Eu sempre tô foragido, mas elas me levam em cana Não ligar pro meu amor, elas só querem minha banana Eu nasci direcionado, eu fui ensinado a fazer grana Salve boys, meu malar, aquele abraço, aquele salto Eu tava embaixo, renegado, hoje eu tô no meu auge